Saber o que vai acontecer, tipo, o que vai ser? Eu estudei um ano pra isso. Não tem como um erro que o governo fez, enfim, o órgão que produz o Enem fez, prejudicar o meu ano, sabe? O que a Justiça tenta solucionar agora começou no último dia 17, quando o Inep divulgou os resultados do Enem. Quase 4 milhões de candidatos fizeram as provas em dois fins de semana. E assim que as notas oficiais saíram, muitos começaram a questionar o Ministério da Educação e o Inep, dizendo que acertaram muitas questões e receberam notas baixas. Ainda naquele fim de semana, o governo tentou minimizar o problema. O ministro da Educação, Abram Baitraub, chamou o erro na correção de inconsistência e disse que ele não atingia nem 0,1% dos candidatos e que estaria tudo resolvido em pouco tempo. Na segunda, dia 20, o ministro afirmou que o MEC revisou a pontuação de todos os quase 6 mil candidatos do Enem que tinham sido afetados com a divulgação do resultado errado. Baitraub responsabilizou a gráfica pelos problemas e decidiu manter a data de abertura das inscrições para o Sisu, marcadas para começar no dia seguinte. O Sisu vai estar aberto aí, no prazo que era previsto, faço a inscrição e para quem tiver qualquer problema, a gente está estendendo em mais dois dias aí, sábado e domingo, termina domingo agora o prazo para a inscrição, bola para frente. Mas muitos estudantes não conseguiam fazer as inscrições no primeiro dia. O sistema do Sisu travava. Mais de 40 ações na Justiça questionam a realização do Enem e do Sisu. Na sexta, dia 24, a Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar a pedido da Defensoria Pública da União, suspendendo a divulgação dos resultados do Sisu. A Defensoria também pediu que o governo comprove que o erro nas notas foi totalmente solucionado. O governo recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ontem, dia 26, a presidente do TRF, desembargadora Terezinha Caserta, negou o recurso do governo. Ela destacou que a decisão é para proteger o direito individual dos candidatos do Enem a obterem da administração pública um posicionamento seguro e transparente a respeito da prova que fizeram. E explicou que manteve suspensos os próximos passos do processo seletivo, porque considerou que dar prosseguimento ao cronograma, sem enfrentar adequadamente as consequências de algo ocasionado pela própria União Federal, é que há um risco à política educacional do país, e não o contrário, porque implica validar os resultados de um exame, utilizando-o para definir o futuro das pessoas e balizar políticas públicas, sem que houvesse um grau mínimo de transparência a respeito dos pedidos apresentados pelos candidatos e uma reavaliação do impacto que o equívoco teve para os demais candidatos. Quase dois milhões de estudantes se inscreveram no Sisu, e enquanto o impasse continua, as consequências pioram. Pelo menos, duas universidades, a Federal de Santa Catarina e a Federal do Pará, já suspenderam as matrículas. Terminar de fazer a prova do Enem e ainda ter que lidar com uma conturbação como essa, é uma coisa que nunca passaria pela nossa cabeça, é algo inaceitável. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, é quem vai analisar o recurso do governo para liberar a divulgação do resultado do Sisu. Ele não tem prazo para dar uma resposta. E o MEC confirmou há pouco que as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, previstas para começarem amanhã, estão suspensas em função da decisão judicial. Mas, segundo o Ministério, a consulta das informações sobre as mais de 250 mil bolsas está disponível a partir de hoje. E o calendário definitivo dos programas de acesso à educação superior vai ser publicado após a decisão final da Justiça. O número de contos...